Declaração conjunta, né? Fossei o deputado CNRT, Oscar de Araújo, ligou-se conferência em prensa e a salão bancada CNRT, quarta semana, né? Representante povo, né? Até tem, mas que o Parlamento Nacional discute a tua prolonga estado de emergência, fase da tolo, mas a bancada CNRT considera a necessária ONU, também ela participa e a plenária. O estado de emergência sai desse instrumento político pode remetir ganância para poder, também, mas a bancada CNRT, onde a aliada Cira, ela participa e a plenária, deve presidir Rússia, presidente do Parlamento Nacional e Legal, para a extensão estado de emergência, para a tolo. Ame continua em Corazza, povo toma a tua cuidar da saúde, faz a lima de bebê, não cumpre distância social, tuir orientação saúde pública. Não dá preocupação, bancada CNRT, onde a aliada Cira, a me russa do governo, ela toma a tua promessa, a povo pode render subsídio dolar atosida. O município de Cira-Navei Livre, o Cicovite, se não lhe resencia, continua a rala produção, a lotos, não mata, pode sustentar a família, no bucamores. O governo, ela rala medidas excepcionais, Bafatimbalo, pode implementar medidas emergência. Exemplo, Covalima, Bogonaro, Raiwa. Dile, bele continuam medidas emergência, to o mundo, livre, de Rússia, vírus, corona. Amiratene, irradá-la na tua implementa de medidas emergência, pós circunstâncias excepcionais. Tamba Covid se não lhe resencia, mudar pandemia importado. Decisão taca fronteira, aeroporto no Porto, atudo ou na redução, caso suspeito, Covid se não lhe resencia, xiloram balão. Timor-Leste, rala-la esforço, rototo, anessa quarentena obrigatório, Baema, Sirenebê, Áreas afetadas, Covid se não lhe resencia. A lote este, Baema, Sirenebê, e as sintomas, Covid se não lhe resencia. No moço, Sirenebê, hija, quarentena. Ba Sirenebê positivo, tal Sirenebê, isolamento, pode tratar, a tu recupera la lais. Graças a Deus, to loron, sanulurecindima, fulan maio, tina rihunrua, Rua Nulu, Sirenebê positivo, recupera rotoona, no horas ne, Timor-Leste, la hija e maida nebê, positivo, ba Covid se não lhe resencia. Bancada CNRT considera, extensão, estado de emergência, né? Grupo Camarada Social, que ida maquetan, aproveitamento, bot, no povo, continua, haleri, conaba e han. Bancada CNRT, ronha aliado Sirenebê, lamenta tebes, pois tensão, estado de emergência, tamba povo que, lá com serviço, tanis no hamlaha, moristeiros, no reino laranlua, pusimá lo que se recebe, ni a caridade. Har, implementação, estado de emergência da rua, lao, latuir, regras, estado de emergência, sinhão, nem é tamba, político, sira duni, maclacohi, atocumbe. Político, sira usa estado de emergência, onde suquit malu, no assalto do poder. Situação, ainda nem preocupante, ame, descobre, cata, estado de emergência, saindo dar meios de, bo governo, na beforma, ou se aliado, ilegal, sira, onde buka hadal, no atinge, sira, nem interesse, político, bo poder. Discussão, a extensão, estado de emergência, fase da toluné, participa de todos os deputados, sira bancada, fredilin, PLP, junto, no bancada, PDE. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.